E galera, de boa? Seguinte, tô aqui pra mais um dia, tá ligado? Vídeos vão de Genshin Impact 2. E seguinte, galera. É, finalmente chegou o dia da minha Faruze, Faruzã, entrar pro meu time oficialmente, né? Porque a minha comp atualmente tá Nahida, Bárbara, Shanglin e o Scaramucci. Mas a Nahida e a Bárbara vão sair da minha comp. E hoje é o dia da Nahida tá saindo. Tamo junto, Nahida fez aí história na minha comp. Vai continuar fazendo história aí no abismo, né? Porque ela vai ser um dos times do abismo. Mas deu a hora de eu tá removendo ela aí, né? Pra Faruzã tá entrando no lugar dela aí, tá bustando o meu Scaramucci. Mas bom, gente. A minha Faruzã, eu vou acender ela pro 70. Eu preciso tá fazendo essa boss fight aqui, por sinal. Então é o que eu vou tá fazendo hoje, né? E eu preciso pôr um bicho Electro, né? Se eu não tô enganado. Aqui nesse... nesse boss, né? Então eu vou tá colocando no lugar da Nahida. Aqui a Fischio, beleza? Vamos lá. Nossa, ela tá sem vida, minha Fischio. E bom, galera. É... vocês acompanharam eu upando a Faruzã até o 70. Eu ainda quero pôr ela no 80 também, pra ela ficar junto do Scaramucci. É que pra eu upar, além do 80 agora, eu preciso estar no rank 50. Então... ainda tá um pouco longe, sabe? E deixa eu curar aqui com a Bárbara, né? A Fischio. Pra não ter problemas futuros. E desveio aqui. Vamo lá, vamo curar. Beleza? Tá full life aqui. E... É... Os caramutis dá dano nesse robô aqui. Achei que não dava dano direito, mas dá um dano bacana. Ainda mais se eu fizer alguma reação. Ok, ele... Separou. Vamo atacar aqui, então. Aqui, ó. Tá carregado. Já leva tudo. Cara, os caramutis... Mano, eu não me arrependo nem um pouquinho, véi. De verdade, meu irmão. Nem um pouco. Tem gente que falava que eu ia me arrepender, hein? Jogando os caramutis. Não sei aonde, véi. Vamo lá. Tá atacando. Esse bicho tanca, né, véi? Vamo lá. Usar isso aqui. Usar a ult da Shanlin. Ult dos caramutis. Vamo lá. A gente tá atacando aqui. E olha aqui. Veja, foi metade da vida do robôzão aqui. Acho que eu preciso de 6, né? 6 da paradinha que ele dropa. Pra... Seguiu pra minha farozã pro 70. E eu não sei se eu tenho cartão de XP também. Talvez eu não tenha. Falar a real, cartão de XP. Eu tenho que dar uma formadinha. Agora que eu tô gastando minhas resinas frágeis e tal. Sei que não é a melhor opção de gastar resina frágil, mas... É o bastante, tá ligado? Lá, vamo atacar aqui. Lá. Vem. Vem. Pegar aqui a pimentinha pra aumentar o dano. Ultar. Nossa, esse boss aqui é demoradinho de fazer, né? Eu tô jogando direitinho. E ele ainda tá aí, ó. Tão cano. Na boa, tá ligado? Beleza. Vamo lá. Jogar o Guba. Jogar o Guba aí. A ficha que eu é... É a pira, véi. Vem. Destruir aqui. Vamo. Destruir. Eletro agora. Vamo lá. Vamo lá. E agora ele aparece. Ult. E finalizei, tá bom? Nossa, demoradinha essa boss fight, hein? O esquema era fazer com algum amigo e tal, pra ser mais rápido, mas tanto faz. Ok. Consegui três paradinhas. Isso aqui. Então, falta quantos? Deixa eu ver. Falta mais dois. Então, eu vou fazer de novo aqui essa boss fight. Deixa eu ver quanto tempo demora pra renascer. Um minuto. Então, enquanto ele renasce, eu vou tá fazendo aqui o negócio que vai formando o cartão de XP, né? Aqui. Porque, com certeza, eu vou precisar, né? Pra colocar fora os anos 70. É essa paradinha de XP aqui, véi. Sempre gasto minhas resinas com isso, tipo, eventualmente, sabe? Tinha como eu consegui fazer nas missões lendárias que eu tenho, mas eu enrolo pra fazer, tá ligado? Geralmente, a parte que eu mais gosto do jogo é a parte que não envolve tanto assim a história, sabe? É mais a exploração e tal. Então, pra mim, liberando a área que eu preciso pra explorar é o bastante, sabe? E o pior é que pra pôr o Scaramucci no 90, hein? Tem esse negócio que demora. Nossa, eu não sabia como eu segurar o maninho, tá ligado? Eu achei que eu tava com a na rida, tá ligado? Ainda não acostumei. Nossa, peraí que eu tomei um dano de bobo aqui. Taca aqui. Vamos. Vamos lá. E finalizar rapidinho. É só eu tacar Pyron nos bichos, que aí o Redemoinho dá dano pra caralho, hein? Sem contar que o Scaramucci, né? Quando ele voa, ele pega o efeito do fogo, né? Tipo, que aumenta o ataque dele. Vamos lá. Ô, sai, sai, sai. Tá, né? Que eu acho que já finaliza. Ok. Finalizei, tá bom. Pegar aqui os drops dos bichinhos, né? Pegar aqui meus cartões de XP merecidos. E agora eu já vou lá fazer a boss fight de novo, né? Que já deu o tempo. Aqui. Atriz de controle sem perpétuo. Vamos lá, então. Ok. Finalizei aqui o boss pela segunda vez. Então, vamos ver se eu consigo pegar as paradas já. Aqui. Exatamente mais dois, que é o que eu preciso. Então, vamos ver se já consigo. Aqui, ó. Consigo. Aqui. Formei essa paradinha dos bichinhos. Fiquei farmando plantinha lá em Sumeru, né? Sumério, sei lá. E já tenho a pedrinha do Hipotazanemo aqui. Então, vamos acender. Bora. Ok. Acendi. E vamos ver que nível eu consigo colocar, né? Ó, subi dois níveis com roxo. E será que eu consigo subir algum com azul? Consegui subir só três níveis. Ou seja, eu vou ter que ficar farmando cartãozinho de XP. E a arma dela, ó. A arma dela tá... Cadê? Eu acho que... Aqui, ó. Já tem até a parada pra acender. A arma dela, que é o Arco de Favones, que aumenta a recarga de energia pra lutar mais vezes e tal. Então, tá bem top. E, aliás, eu tenho que fazer essas pedrinhas de refinamento aqui. Eu já tô começando a ficar assim, véi. Quem diria que eu ia ter problema com isso aqui? Ah, ok. Nível máximo alcançado. Beleza. Vamos por aqui. Beleza. Agora é ficar farmando o bagulhinho de XP pra pôr ela no level 70, né? Então, é isso que eu vou tá fazendo. Aqui. Então, cadê? Ahn... Aqui. E vamos lá. Vamos pôr a Farozã no level 70 pra ela já entrar na equipe certinho, né? Aliás, pra eu fortalecer mais a arma dela... Ó, eu já consigo acender de novo. Então, vamos lá. Vou pôr a arma no 70 já, também. Pra ficar no mesmo nível que ela. E eu vou ter que craftar esses minérios de refinamento aqui, véi. Eu achei que eu nunca ia ficar sem isso aqui, cara. Ok. Level máximo alcançado. 50% de recarga de energia. E logo mais eu consigo acender de novo até. A arma dela pôr 80, né? Só que... Vamos por partes, né, galera? Vamos lá que agora a resina vai ser pro... Pra XP, véi. Não tem jeito. Mas, então... Pra quem tá acompanhando aí a evolução dessa minha comp nova, né? Eu falei, véi. Eu falei que eu ia ficar fortinha. Essa comp ia ficar lendária, véi. Eu tenho até planos do que eu vou fazer depois da Farozã. Mas eu ainda não vou falar. Eu vou falar só no próximo vídeo, véi. Vou fazer um suspense. Porque eu tenho um plano pra minha comp. O que eu vou fazer. E, nossa, esse bicho é Nemo e eu aqui. Tacando todo bobo nele. Vai de perto de mim. Sai de perto de mim, bicho. E aí, vem. Só ele descer que a Xanlin é massa, véi. A Xanlin. Ah, véi. Esse ataque aqui tira mó vida. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Pronto. Finalizei. Tá bom. Vou pegar aqui meus cartões de XP. E é isso. Tá formando aqui um pouco de XP. Pra colocar lá no 70. Então, eu já volto com vocês aí. Vou tá gastando minhas resinas aqui. Ok. Acabei de gastar aqui minhas resinas diárias, né? E espero que eu consiga por lá no 70, né? Vou conseguir nem fudendo, véi. Ok. Mas mesmo não conseguindo por lá no 70, já dá pra ela entrar no meu time, né? Ela já tá bem fortinha. E olha que tá sem nenhum artefato, hein, véi. Então, tchau, tchau. Nahida, né? Porque tá a Fiskil, mas é a Nahida. Ela vai entrar no lugar, né? Fiskil tava ali só por causa da boss fight. Então, calma que eu quero por lá no time. Mas os bichos não deixam. Ok? Então, deixa eu mudar a ordem aqui, ó. Escaramute em primeiro. Faruzã em segundo. É... Shanlin e Bárbara. Mas a Bárbara é a próxima que vai sair. Eu já tenho uma ideia de quem vai entrar no lugar dela. Mas duvido que vocês esperem, mano. Duvido, véi. Então vai ficar de segredinho por enquanto, hein? Ih, xiii. Ih. Bom, Faruzê oficialmente no meu time aí. Lendário, hein? Lendário, rapaziada. E bom, tamo junto. Se inscreve. Bora tentar tá batendo aí 250k. Eu sei que é um pouco difícil aí 250k até o fim do ano aí. Mas, né? Tamo quase lá. Então, eu acho que a gente consegue. Então, se inscreve aí, pô. E é isso. Tamo junto e... Falou.